Boa noite. Boa noite. Patroa manda a empregada doméstica bater panela na varanda pra potrestrar contra o aumento do salário mínimo. Bicha milionária, crescer macho faz aniversário, crescer macho na boate. Pesquisa revela, empregadas domésticas encontram mais itens perdidos dentro de casa do que São Longuinho. Um milhão de bichas, crescer macho, elas se estapeiam para ir crescer macho no aniversário da bicha milionária. Empregada pede demissão ao descobrir que foi contratada porque ela era muito feia. Descoberto no rio, há um motivo que as bichas queriam ir na festa. Crescer macho, na festa de aniversário, crescer macho com uma grande estrela que não ia cantar. Com o nome dela, quer ser Baby Bobolet. As bichas começaram uma briga na boate quando descobriram que a cantora era Baby Bobolet. Você não tem vergonha de ficar inventando essas mentiras na hora do jornal, não, Baby? Para com isso! Para, quer que eu te faça verdade. Desculpa, velhas espectadores. Gente, só um minuto aqui, que eu perdi na notícia aqui. Gente, vamos agora conversar com o Rose, que foi para as ruas fazer uma matéria. É com você, Rose, que sou eu mesma. Rose? Ai, Rose, você está aqui. Sabe a notícia? Oi, Rose, já estamos aqui, está gravando? Amiga, dona de casa, você que é empregada doméstica, que é mãe igual eu, eu estou aqui na porta do supermercado para a gente saber o que está acontecendo com o preço dos produtos. A crise brasileira está demais. Muitas vezes você vem comprar um pacote de arroz, meio-dia está R$10,90, deu duas horas da tarde, está R$20,00. O que está acontecendo com o preço das coisas no Brasil? Os filhos da gente dentro de casa falam, ô mãe, me dá um iogurte, a bandeja de iogurte dá um preço desse para a gente poder desmantelar a bandeja, não é bem, para dar um mino iogurte, mas não passa no caixa, só passa a bandeja com seis. Então, eu estou aqui para conversar com a população, para saber o que as pessoas estão achando do preço dos produtos que está hoje em dia. Vem comigo, Brasil. Para de atrapalhar. Ai, você falou seis minutos. Bom, gente, eu estou aqui com a Elenice, que também é dona de casa e já sentiu no bolso. O preço que está, as coisas, a gente não tem condição, né, Elenice? Quantos filhos você tem dentro de casa? Quinze. Quinze filhos. Essa compra aqui é do dia? Não, é do mês. É do mês, gente, para você ver. E é só coisa de comer, ó. Quer dizer, produto de limpeza, a gente não está tendo condição de comprar também, né, Elenice? Ou você come, ou você passa um pão dentro de casa, limpa o banheiro, né, Elenice? Não dá. Ô, Elenice, tá boa? Deixa eu te falar, nós estamos falando aqui que está difícil para a gente, que é dona de casa, que é mãe, né, colocar uma comida dentro de casa, que as coisas no preço que está. Você tem quantos filhos? Nove. E esse que é tomar leite, não é o leite puro, esse que é tomar com ar chocolatado. O ar chocolatado, hoje em dia, está o quê? R$ 20,00 o pote? Quer dizer, muitas vezes, a gente tem... A criança está chorando, a gente corta o coração da gente, que é mãe, não pode dar um chocolate para misturar no leite, né, muitas vezes. Você está levando o quê hoje para os seus filhos? Pipoca. A refeição do brasileiro, se vocês me perguntarem hoje, o que você come dentro de casa? Pipoca. E você, baby, está levando o quê? Ah, eu vou fazer uma brobra, que eu tenho que fazer uma semana, quando eu sou a brobra com linguiça, tá? E quando eu tenho a vida, né, Rô? E a gente, como brasileiro, a gente pode fazer essa sustância para poder ir na boate. É, gente, aqui na boate. Ó, gente, corta. Eu não queria terminar essa matéria nessa tristeza, mas assim, é a realidade do Brasil, né, minha gente? É, o Brasil, que é essa gente humilde, que a gente ficou com vontade de chorar. É, gente, aqui na boate.